Eu já começo com incêndio grave nessa madrugada em Campo Grande, viu? Bairro São Jorge da Lagoa. Pessoal, olha como ficou, né? Você vê as primeiras imagens do depósito pegando fogo. É o depósito de um supermercado no bairro São Jorge da Lagoa. A parte que pegou fogo, gente, ficavam armazenados. Arquivos e armários do antigo proprietário, viu? Graças a Deus, ninguém estava no local, ninguém se machucou. Hoje pela manhã, a gente acompanhou o rescaldo, né? Onde o corpo de bombeiros esteve no local. O cenário era de destruição em parte deste supermercado no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Funcionários ajudaram no rescaldo e na limpeza do que sobrou. O incêndio começou por volta das 2h20 da madrugada. Em pouco tempo, tudo estava assim, em chamas. Moradores da região gravaram o momento em que parte do local estava incendiado. O bombeiro veio, já chegou logo em seguida e sanou todo o incêndio e na madrugada toda aí. E graças a Deus não teve muito dano material, mas também a preocupação nossa mais era com a fiação aqui da região também. Segundo a gerência do supermercado, essa parte atingida pelo incêndio é onde ficavam armazenados arquivos e armários do antigo dono do estabelecimento. Esses materiais, inclusive, seriam jogados nas próximas semanas. Na parte da manhã, o estabelecimento ficou fechado. O supermercado voltará a funcionar depois que a Energiza religar a energia e se tudo estiver funcionando normalmente. Agora nós estamos esperando a Energiza, ela já liberou a energia da região. A nossa, nós vamos trabalhar com o gerador para que a gente possa abrir essa unidade o mais breve possível. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Bom, pessoal, te mandar aqui um abraço ao Gustavo, que apareceu na reportagem. Ao pessoal do grupo Pires, que agora está se reestruturando, pessoal, em virtude desse incêndio. A nossa solidariedade, volto a falar, graças a Deus não houve vítimas e um forte abraço ao grupo Pires, aqui de Campo Grande.